Por exemplo, que eu faço o diagnóstico de um câncer de próstata. Aí, obviamente, o oncologista, o urologista, indicam procedimento cirúrgico. Há um fantasma para qualquer paciente que você indique cirurgia para correção de câncer de próstata, com dois, a impotência e a incontinência urinária. Como você vê isso? Como estão as técnicas hoje, William? Como você bem falou, é grande preocupação, inclusive, nossa, dos indivíduos que vão fazer esse tratamento. Tem algumas coisas muito importantes. Hoje, o diagnóstico precoce permite que a cirurgia seja muito menos agressiva. O que quer dizer? Você consegue respeitar e preservar a parte da enervação, por exemplo, responsável pela ereção desses indivíduos, na grande maioria dos casos. Aqui é aquela história, diagnóstico precoce, doença dentro da próstata, você vai lá e tira a sua próstata sem machucar as estruturas ao redor. Também, para ver a parte sexual, é muito importante o estado que o indivíduo está antes da cirurgia. Aqueles indivíduos que têm a função sexual adequada antes da cirurgia, se a cirurgia for feita num estadio que a doença é inicial, a chance de piorar a parte sexual é 15%, 20%. Pequena. Relativamente pequena. A parte de perdas urinárias, hoje, também reduziu muito. Por quê? Porque realmente nós aprendemos a tratar melhor os indivíduos. Aprendemos a operar... As técnicas cirúrgicas também. As técnicas cirúrgicas. Hoje, inclusive no Instituto do Câncer, nós temos a cirurgia robótica para a próstata, que foi um grande avanço mundial. Tchau.